Você trabalha em padaria? Você trabalha? Então faz o seguinte, treina bem a sua equipe para encantar o cliente. Porque tudo está na abordagem, independentemente da padaria que você tem aí do outro lado da telinha, você deve entender o seguinte, a experiência é o que conta. Não adianta você ter a melhor rosteceria, o melhor padeiro, os melhores produtos. Se você não for encantado, o atendimento, o brilho no olho de cada um dos funcionários da sua equipe e na sua padaria vai fazer com que você venda muito mais. Sabe por quê? Porque o cliente indica. O que eu estou indicando? Estou indicando aqui, essa padaria aqui em Campina, chamada Boulangerie de Prince. Todo dia, praticamente, eu também volto aqui para tomar meu café. Por quê? Porque eles fazem os quatro A's. O A de abordagem, muito bem feito. O A de apresentação, que eles estão com uniformes, todos simpáticos. O A de atendimento em si e o A de agradecimento, então sim, lá no caixa. Obrigado.